Um menino que foi com 16 anos e que a história dele é belíssima E eu fui fazer um recado e acabou que saiu do tamanho de uma carta Mas é um recado Se tiver alguém da família dele pra pegar a carta Eu vou ficar muito feliz Mas se não tiver, fica a história dele e o exemplo dele Que pra mim foi muito bacana e essencial pra mim também Passei a minha existência em cima de um leito Alternando as internações no Hospital São Joaquim e a casa da minha mãe Eu fui definhando, parando, parando E de repente já me alimentava por sonda, por aparelhos e de forma instrumental Alguns poderiam achar que eu não vivi Mas eu vivi, lutei e sentia tudo o que acontecia ao meu redor A doença degenerativa não era algo ruim Era algo que eu precisava passar E que já havia me compromissado a passar 16 anos 16 anos em cima de uma cama Vendo o meu sofrimento e vendo as dificuldades que a minha mãe passava Os olhares de dó e a esperança no fundo dos olhos dela Mamãe Rosemara, eu escutava tudo o que você me dizia Os beijos que você me dava e o carinho que me cuidava Pai Jason, eu sabia que queria apenas diminuir meu sofrimento Mas era algo que ninguém poderia fazer Eu precisava daquilo Meu irmão, meu querido irmão Continue sendo esse ser iluminado que sempre foi Eu sou um irmãozinho que teve a misericórdia de Deus E que pagou as faltas E alcançou o sublime amor de Deus Jack Brenner de Oliveira Obrigada 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 Obrigada